Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de React E na aula de hoje nós vamos falar sobre contenção Onde a gente consegue, por exemplo, manipular ou passar elementos para dentro de outros elementos Bora para a prática? Muito bem pessoal, aqui começando com o aplicativo zeradão Aqui está o resultado dele, não tem nada ali E nós vamos usar, a gente tem o recurso de contenção Porque algumas vezes não tem como a gente saber quem são os elementos filhos de outro elemento, por exemplo Então nesse caso, nós vamos utilizar o recurso de contenção Que na verdade é um props, uma propriedade especial Que a gente consegue manipular e consegue obter os filhos de um determinado elemento Então vamos imaginar uma situação aqui Por exemplo, olha só Imagina essa situação aqui em um web Onde eu crio uma div E coloco dentro dessa div aqui Um H1 CFB cursos E um P Curso de React Certo? React Então, veja bem Eu tenho dentro da div Dentro desse elemento div Eu tenho dois filhos Os children dessa div Que são esse H1 E esse P E aí? Como que a gente manipula aquilo aí? Como que eu obtenho? Como que eu utilizo esses camaradas aqui? Aqui em React Nós vamos realizar essa manipulação Obter esses objetos Através de um props especial Que é o props Children Na verdade nada mais é do que um array Contendo os elementos filhos do elemento Que a gente está manipulando Que a gente está trabalhando Beleza? Eu posso chamar o children Que eu vou obter todos os elementos Ou posso colocar um índice de array E eu vou obter um elemento específico Olha só como que é Vamos fazer Dois elementos especiais Aqui pra gente poder manipular Eu vou criar aqui Um componente Novo arquivo Vou chamar de canal Ok? Simples aqui Só pra gente entender Deixa eu pegar esse código básico aqui Pra gente não ficar digitando tudo Né? Então O nome dele Canal E eu vou retornar aqui Um H1 Contexto CFB Cursos Beleza? Import Esse aqui Nossa senhora Import Esse aqui vai ser o componente canal E nós vamos criar Vou copiar aqui de uma vez Vamos criar um outro componente Que vai se chamar caixa Beleza? Caixa Ponto JTS Pra gente entender Como é que funciona O recurso de contenção Aqui o nome dele Caixa Caixa Um joia E aqui Eu vou fazer o seguinte Salva Beleza? Aqui no nosso aplicativo Eu vou importar O nosso componente caixa Então caixa From Componentes Caixa E vou utilizar aqui O componente Caixa Beleza? Sem mistério nenhum Qualquer coisa que eu adicionar Deixa eu passar o caixa pra cá Qualquer coisa que eu adicionar Aqui Se eu colocar um H1 Com meu nome aqui por exemplo Vai ser impresso aqui Na nossa página Porque é o que que tá vindo pra cá Esse componente Tá retornando pra cá Agora imagina A seguinte situação A gente pode fazer isso aqui Vamos imaginar Aquela situação Da div Que eu expliquei Aqui no início Eu tô criando O componente caixa Olha só Salva Continua O componente caixa Continua me retornando O seu conteúdo Porque tem um return Aqui Com o H1 Só que agora Dentro de caixa Eu vou colocar Alguns componentes Eu vou colocar Alguns filhos Aqui dentro de caixa E podem ser tags Normais Aqui CFB cursos Cursos Vou colocar esse conteúdo Conteúdo aqui P Curso De React Salvei Agora Eu tô passando Esse H1 E esse P Pra dentro do caixa Porque eles são Filhos do caixa Ok Eu não tô passando Via atributo Eu tô passando Via props Children Eles não vão aparecer Aqui A gente não tá vendo Eles aqui Por quê? Porque eu não estou Usando esses Componentes Aqui dentro Do caixas Certo? E como que eu uso? Aqui eu tenho que falar Agora eu preciso De props Beleza? Porque agora Eu posso pegar O que for passado Como atributo Por exemplo Aqui ó Site E aí eu vou passar Um texto físico Aqui ó www.cfbcursos.com.br A motinha passando Lá fora Cfbcursos.com.br Então aqui Eu posso Pra obter Esse site Aqui ó Eu faço o seguinte Eu vou colocar Um p Ok Do meu props 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 Ponto Site Aqui Em chave Né? Porque eu tô Obtendo aqui Criando uma expressão Obtendo o prop site E ele vai fazer A impressão Aqui do site Que eu digitei lá Cfbcursos.com.br Show de bola? Beleza Mas eu ainda não Obtive Deixa eu fechar aqui Fica mais fácil Eu não obtive Os filhos Do caixas Vamos lá Vamos obter Os filhos Do caixas Aqui ó Expressão Que a gente vai usar Props Props Certo? E agora A gente chama O props Children Aqui ó Ponto Children O props Children Ele vai retornar Vai colocar Nessa posição Aqui Todos os elementos Filhos De caixas Que que são Filhos de caixa Esse H1 E esse P Olha só Já vai imprimir Os dois elementos Aqui ó O H1 E o P Tá vendo? Além do que foi passado Pelo atributo Site Beleza? Se eu quiser Um atributo Um filho Específico O Children É um Array Então eu posso Falar por exemplo Eu quero O filho Que tá Na posição Zero Salva Qual que é o filho Que tá na posição Zero? É esse camarada Aqui ó H1 Então é o que vai retornar Aqui ó H1 Certo? Se eu quiser O filho Da posição Filho da posição Eu tô retornando O filho da posição Zero E o filho da posição Um Beleza? Salvo já Até lá O filho da posição Zero E o filho da posição Beleza? Se eu quiser Chamar todos Os Children Eu não quero Especificar Então não Usa a notação De Array Então no caso Aqui ele vai Imprimir o conteúdo Duas vezes Aqui ó Aqui veio pelo Children Aqui veio pelo Children Index 0 E aqui veio pelo Children Index 1 Show de bola? Isso é Contenção Beleza? Eu tô Especificando Elementos Aqui Pelo É Passando Elementos Pra dentro Do meu Outro elemento E foi por isso Que eu criei Um canal Então veja bem Ao invés De eu passar Isso aqui ó Eu posso Passar um Componente Também Vamos importar Ele aqui Canal Componentes Canal E ao invés Disso aqui ó Eu quero Passar o Componente Canal Beleza? O componente Canal Tá vindo Como filho Children Para o Caixas Para o Caixa E aí pelo Caixa eu tô Usando ele aqui ó Props Eu tô usando ele Aqui E tô usando ele Aqui Vamos ver Aqui ó Vai ficar Mas o resultado é o mesmo Porque o conteúdo De canal É um H1 Escrito com o valor CFB cursos Show de bola Pessoal Deu pra entender Que é só pra retornar Relembrar o canal Aqui Deu pra entender Como que funciona A contenção Basicamente é isso Basicamente é isso Eu posso passar Eu posso passar Elementos Como filho Para um outro elemento E através do Props Children Props Children Eu consigo obter Esses elementos Então eu obtive aqui O que foi passado Como filho E tô usando ele aqui ó Tô posicionando ele aqui E é o que vai ser retornado Por esse elemento Por isso que tá sendo impresso lá Beleza Esse é o recurso Então que se chama Contenção Aqui dentro De React Tranquilo meu bom Então você que não é inscrito Se inscreva Não ativou o sininho Ativa Pra receber as notificações Segue a gente no Instagram Não esquece Se não Também clica no joinha Pra ajudar o nosso canal Vou ficando por aqui Até a próxima aula Um forte abraço Até lá Tchau, tchau